E aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando o KOF 98 online no emulador Fight Cage, acompanhe o vídeo até o final, então é isso aí! Tchau! Pessoal, peguei o Diamond, eita, roubo, o meu chute forte não está funcionando, eu vou perder desse jeito, eu vou ter que arrumar, fica quieto! Ai, não dá para jogar sem um chute forte, ai que estranho, ai eu vou ter que arrumar gente, não vai ter jeito, não vai isso, apanhando feio, não vai dar meu agarrão ali, nem pegou, fica quieto, morre logo! Ai, eu preciso arrumar! Não aguento gente, eu voltei! Vai, morre logo! Quase que eu morro! Tá esperto com o agarrão dessa menina! Tá, pula aí para você ver! Ah, vai para tudo! Claro que vai ter que dar um jeito nisso! Calma, eu vou te matar! Calma, eu vou te matar! Eita! Eita! Tá pulando! Essas pernas! Vai, mais sangue! Tá menina! Só mais um chute! Ficar esperta! Ah, não! De novo! De novo! Eu peguei o Ralph! Ficar quieto! Ficar quieto, Cris! Tá! Se quiser muito rápido! Eu preciso dar um jeito! Calma aí, seu moleque! Dentro! Eita! Isso aí não tá valendo nada, não! Como assim? Aula... Preciso matar esse moleque! Eita, a preula. Deixa o Klaque fazer nada. Nossa. Toma aqui, meu H1. Só vou dar mais um. Tem que fazer alguma coisa aqui, gente. Ver se eu não se aquieta. Só mais um golpe pra ele morrer. Eita, roubo. Toma! Uh! Eita. Já ia ficar as pernas delas. Pra me agarrar aqui. Não dá, não. De novo. Vai bastante sangue. Isso! Ah, eu sabia que eu ia dar isso de novo. Eita. Daimon. Vamos... Vamos vingar a morte dos nossos amigos. Vai. Dá pra dar uma garrafa pra ele aqui. Para, menina! Ah! Só mais um golpe. Ah, tá esperto o cara aqui, meu. Vai, caralho. Deixa eu ver na cara. Cala. Aperra. Gente, calma! Nossa, vai, bastante sangue, morre, tô quase morrendo, ih, morri, agora você vai ver, vem, tá, surra, sabe, nem eu gosto de agarrar com as pernas, toma, vou dar até o helicóptero aqui, calma aí, a Xermi tá foda aqui, eita, ah, tô quase morrendo, que aí, como assim, a Ana só me mata desse jeito, bora, vem, vou lutar com o Clark aqui, tá, está esperto nesse golpe seu, viu, vai, 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 vai Meu, como o meu agarrão não pegou ali? Ah, que roubo! Gente! Para, menino! Apreu! Nossa! A dobra! Vem! Vem pra cá, Cris! Dá um jeito nesse menino! Joga bem! Tem muita... Tem muita energia! Vai, você segue! Eita! Chega! Abreu! Ah, só falta um golpe para eu acertar esse menino para se aquietar. Ah! Tem mais sangue! E fica pulando! Morre logo! Quase que eu morro! Eita! Poxa, foi sozinho! Para lá, menino! Eita! Eita! Vai sozinho aí, agarrando sozinho de novo! Só mais uma porrada! Ou um chute! Ah, não! Estou quase morrendo! É, morre você! Vai falar! Nossa! Essa menina está doidinha também! Calma! Ela vai jogar bem com os personagens! Olha, eu tô batendo só ficar na defesa! Ó! Para com essa perna! Onde é deus especial nada deu! Eu vou te pegar! Estou me preparando aqui! Eita! Eita! Tinha que continuar batendo nela assim, ó! Vai! Vem pra cá! Para você ver! Eita! Tá bom, né? Meu! Morre logo, menina! Ah, agora ela tá fugindo! Gente! Morre novo! Quase que não vai o negócio! Eita! Eita! Fica quieto! Toma! Meu poder! Nem que põe mais sangue! Eita! Foi quase! Quase! Quase ganhei! Mas valeu! Agora ele tá na mão do Clark! Vai, Clark! Vamos fazer alguma coisa aqui! Vixe, ficar quieto! Quieto! Morre logo! Eu preciso tirar logo essa menina! Eita! Toma aqui o meu agarrão! Eita! Puxa vida! De novo isso! Ah, mamãe! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de se inscrever no canal, comentar, deixar seu like e se inscrever! Então, até mais! Tchau! Tchau!